Prazer, quem você fala que é o Fernando O cara que é O único engenheiro que eu sou feio É Do Brasil, porque lá eu sou o Fernando Beleza gente Vou falar aqui o resto da menina Eu treino natação, só natação Com os que ato com dança Sem musculação Sem dieta fitness Tá vendo? Olha Olha as pernas Isso tudo Só com natação Segunda, quarta e sexta Vou colocar o treino aí O que eu faço? O treino foi o mesmo que fiz Tô meio gripado Olha Emagreci Ah com 94 Agora tô com 80 quilos Em menos de um mês Só como eu já disse Na natação E sem musculação E sem nada de dieta fitness Comendo de tudo Coisa pesada que eu como Beleza gente? Só pegando um pouquinho de barriga Conseguiu com dança Com melhorias É isso aí Beleza Tô gravando aqui São quatro São quase São quase 55 Da madruga Depois boa madruga E bom dia